Eu quero convidar cada um dos irmãos para ficar aqui dentro dessa noite e adorar ao Senhor. Aleluia! Te amando o Senhor, te amando, 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 te amando. É o teu povo que está aqui. Quantas vezes já e eu confesso que não sei Se mereço ter um verdade Já não tenho aonde ir E por isso que estou aqui Pra tentar mais uma vez Se a gente era Ficar difícil pra viver a vida Pois o pecado é uma estrada sofrida Eu peço a Deus para me libertar A minha vida Não é vida sem o teu perdão Tu és a paz, a vida é a salvação Com isso hoje quero reconciliar Me aceita de novo Me salva de novo Eu quero sorrir Eu quero te ver E se eu te amo O negócio vai estimular aqui Me aceita de novo Me salva de novo Pai Eu quero sorrir Eu quero viver E ser teu de novo Oh, Jesus, todo o meu Deus Esta é uma noite que é a oração do teu Senhor Enquanto a igreja para Jesus Fica-lhe Enquanto a igreja para Jesus Deus faz um milagre da tua vida Oh, Jesus, todo o meu Deus Senhor, Deus, 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 todo o meu Deus Então eu sei que é teu fim Hoje mesmo eu escolhi É assim mesmo Eu vencer A tua vida eu tudo errar E eu confesso que sou o meu Pai De ti eu sei que vou morrer Se a gente errar Fica difícil pra viver Pois o pecado é mais tratado Eu peço a Deus para me libertar Oh, oh, oh A minha vida Não é vida sem o teu perdão Tu és um caminho A vida a salvação Por isso hoje quero é forciar Se eu tiver a chance Eu serei homem novo Vou voltar pra minha igreja Vou cantar com o teu povo Vou dizer pra todo mundo Oh, ai Eu tenho um Salvador Então quebre as cadeias Eu me reino a ti agora Eu já sinto tua presença Eu já vejo o pé Não vejo quem tá sentindo Quem tá sentindo a presença Recebe Deus Amém Jesus vai te contar que eu Hoje aqui com a alegria Do Espírito Santo Tem alguém aqui que vai receber Receba aí o poder de Deus Receba aí a presença de Deus Receba aí o azeite Do Espírito Santo Na família Amor 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 Eu se demano vai sair da tua vida Eu se demano vai sair da tua casa Amor 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 Me aceita de novo